Ontem à noite toda a sua recebia chamada do Zebito. Em 5 minutos, o Zebito estava atento aqui ao show do Fred. Dá imagem na janelinha do Zebito. O Zebito está extremamente chateado com o Zanadim, né? Porque o Zanadim disse que o Zebito está só na sua viatura, portanto, nas bombas. Inclusive, o Zebito... Eu posso ter imagem aqui na janelinha do Zebito. E, inclusive, o Zebito fez um desafio ao Zanadim, ok? Convidou o Zanadim para conhecer a sua mação de 4 anos atrás. Ok? Disse, olha, o Zebito, só talvez para... Desclarecer o que você falou aí no show do Fred. Posso ter imagem no Zebito? Que eu estou estacionando os meus carros nas bombas. Não significa que eu não tenho casa onde entram os meus carros. Inclusive, o Zebito convidou o Zanadim, desafiou o Zanadim. Disse ao Zanadim, só para contrariar o que você andou a falar aí na tua TV, dizendo que eu nem estacionamento tenho na minha casa, que eu vivo na Don Gêmeo, num beco, lhe convido, você, Fred, DJ Júnior, para conhecer a minha mação de 4 andares. Para saber, né? O Zebito ficou furioso com as declarações do Júnior e do Zanadim. Quando eles disseram, porque o Zanadim também nos pegou de surpresa. Mas surpreendeu-nos aqui, dizendo que o Zebito não tem nem estacionamento na sua casa. Põe os carros nas bombas próximas a do Zanadim. Então, o Zebito ligou. Ligou mesmo. Até dei o número do Zanadim. Dei o número do Zanadim. Eu disse, irmão, quem falou que você estaciona carros nas bombas de Zanadim? Eu até estou até mandando o número dele. Até o número do Zanadim. E falaram. Ele fez o convite ao Zanadim. Zanadim, está falando à toa aí, está dizendo que eu estaciono, não tenho minha casa, nem parque tem. Quero te levar para você conhecer minha mação de 4 andares. 4 reis, tchau, 1º, 2º, 3º, 4º. É muito, é muito... Isso já é um prédio, né? Já é um prédio. Zebito nunca namorou daquela brincadeira, que o Zanadim disse. Estacionamento tem, estaciona o homem nas bombas da 2G. Zanadim ficou furioso ontem. Não gostou. Desacionamento tem, estaciona o homem nas bombas da 2G. Zebito nunca fugiu os outros. Não gostou. Desafiou o Zanadim. Dizia, olha, Zanadim, vem você, Fred, os comentadores, convido toda a tua TV a conhecerem a minha mação de 4 andares. Me desafiou. Na verdade, desafiou o Zanadim, porque eu mandei o número do Zanadim. Quando começou, ligou, meu Deus. Eu disse, pô, vou mandar o número do topo, Zanadim. Então, ele desafiou-nos. Disse que você até leve em câmera. Estão a falar o quê? Que eu estaciono o carro nas bombas? Eu sei porque que estou a ver aqui na Machava. Porque que eu estou aqui nesses beguinhos. Só eu sei. Mas já que vocês estão a especular coisas, estão a falar coisas que vocês não sabem. Eu convido, leve em câmera. Venham para a minha casa. Ele disse que ele fez o desafio à equipe do Show de Fred. Mas hoje, por causa do fator tempo, não foi possível. Nós, Zé Bito, aceitamos o desafio. Já agora, falando direto, Zé Bito. Zé Bito, nós aceitamos o desafio. Amanhã, eu, Zanadim, DJ Junior e Vrandro, vamos conhecer a tua moção de 4 andares. Mas, Zé Bito, nós aceitamos o desafio. Só que hoje foi um dia muito puxado. Ele, inclusive, queria nos levar hoje. Só que hoje é um dia... Foi um dia muito puxado para mim. Ok? Fiquei o dia todo na correria. Mas, Mano Zé Bito, aceitamos o convite. Amanhã, eu, Zanadim, Júnior.